Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje eu pensei em trazer pra vocês peças chaves, peças chiques da Renner, peças de alfaiataria, com a qualidade realmente melhor. A ideia do vídeo é essa hoje. Então, é isso, vamos para o primeiro look que eu já fiquei apaixonada. Olha esse conjunto que chique, gente, da Renner. Realmente ela tá arrasando muito nessa coleção. É tudo cortele, tá? Eu peguei essa blusinha, que é uma regatinha, fazendo um conjunto com a calça. A calça é a calça cenoura, que vestiu muito bem. Tô vestindo 36 nela e na blusa P. Deixa eu ver o valor pra mostrar pra vocês. A calça, 179. A blusa, deixa eu focar, 99,90. E coloquei o blazer, mas nem precisava, só coloquei pra dar um tchan, assim, maior ainda no look. O blazer tá de 259, achei um preço muito bom. O blazer é bem legal, ele não é tão estruturado, mas eu acho que é muito bom pra ter no guarda-roupa, porque não fica tão quente também, sabe? E eu gostei do caimento dele, ele abre assim no final, enfim. Coloquei essa sandalinha aqui, tá sendo meu vício, pra mim ela combina com tudo, que é essa de oncinha. Amei, achei que ficou super chique, coloquei um óculos na mesma vibe aí do look. Vamos para o próximo, vou deixar link de tudo nos comentários, vocês já sabem. A gente tem cupom ativo na reina, de 12% off, sem valor mínimo, uma vez por CPF. Amei, esse aqui é o primeiro. O próximo look, nesse mesmo mood mais básico, chique, eu trouxe essa calça, já foi a taria. Lindíssima, tem esse recorte aqui, mas não me incomoda, eu achei ela linda, vestiu super bem. Peguei 36, mas achei que ficou um pouquinho apertada, acho que pegaria 38 pra ficar mais soltinha, acho que afetaria, né, melhor, mais soltinha. Esse mocassim, gente, ele é novidade, que o mocassim, incrível, sério, ele calça super bem, achei confortável. Eu peguei 38, ficou folgado, normalmente sapato, tipo, tênis ou 38, mas o mocassim tem que ser um número a menos, ele tá saindo do pé, tá vendo? Mas, nossa, ele é muito lindo, chique. Essa blusa, acho que é aquela blusa basiquinha aqui, pra vida. A única coisa que eu não amei tanto foi que ela tem uma transparência, então você consegue ver essa gola aqui, sabe? Não amei isso, mas ela é bonita. E essa bolsa aqui, todo provador eu uso ela, porque realmente ela é perfeita, maravilhosa, chique, linda. Essa cor roxo, berinjela, tá, tipo, muito presente no outono e inverno. Inclusive, eles fizeram com o mocassim, bem semelhante ao tom, tá vendo? Ela é R$199, a blusa, R$119, a bolsa, R$180. O sapato, eu acho que eu não vou conseguir falar pra vocês agora, mas vou deixar o link nos comentários. E aí, se gostaram do segundo, o próximo look que eu escolhi básico, nesse mesmo estilo, mais arrumado. É uma calça jeans wide leg, que eu achei que vestiu muito bem. Ela tem esses rasgados, mas eu achei chique, sabe? Não achei aquela coisa muito espojada. Coloquei com escarpão, que aí ia dar um toque mais arrumado. E ao invés de uma regatinha básica, eu coloquei essa regatinha com botão dourado, da Rene, que eu achei linda, gente. Ela é coleção nova, perfeita. E uma bolsinha beige. Amei tudo do look, vocês gostaram? Achei que ficou incrível, vestiu super bem também. Nossa, a calça veste muito bem, ela valoriza muito a bumbum. Bem bonita. Deixa eu falar de preço pra vocês. Calça, R$159,90. A regatinha, eu não estou achando o preço, eu acho que tá atrás. Eu vou deixar link nos comentários. E a bolsa, tá de R$159,00. Se eu não me engano, essa regatinha é R$90,00, eu acho. R$89,90, mas eu vou deixar nos comentários. Linda. Amei esse look, gostaram? Gente, olha esse look, eu amei. Amei, básico, chique, pra vida, assim. Peças assim, tem que ter no guarda-roupa, com certeza. Olha esse cardigan, que lindo. Esses botões, o detalhe dele, achei incrível. O tricôzinho, tem blusinha, tem manguinha, tá? É tipo uma blusinha, mas não é manga longa, não. E essa calça, eu amei. Tipo uma calça de joga, mas é bem estilosa. Mas bem clássica também, sabe? Achei que dá pra usar um look mais chique. Dá pra usar um look mais despojado. Amei. Tem esse lacinho aqui, com detalhes na ponta. Ela tem elástico na barra, tá vendo? E o salto é aquele mesmo de usinha, porque eu sou viciada assim. A bolsa caramela. Essa bolsa tá muito linda, eu fiquei apaixonada por ela. Ela realmente é muito bonita mesmo. Super aprovado, amei, amei, amei. Bem estiloso. Mais clássico, né, claro. Deixa eu falar o preço das peças pra vocês. O cardigan. R$179,90. A blusinha. R$99,90. Vamos lá. A bolsa. R$159,90. R$159,90. A calça. R$179,90. Próximo lookinho. Coloquei com bota. Aquele básico assim, que eu dispensava pra o inverno. Um vestido de tricôzinho. Ele tem esses botões aqui na frente, vocês vão conseguindo ver. Mas ele é bem gostoso, sabe? A malha é bem gostosa mesmo. Confortável. Achei o comprimento excelente. Eu tenho um em 70, não ficou curto. Coloquei com a jaquetinha jeans por cima, mas também pode ser sem. Com a bota, eu achei que ficou bem legal. Gostei muito desse look. Amei, sério. Meus favoritos. Com certeza. Essa jaqueta tá super estilosa. Ela tem essa parte, esse franzidinho aqui, tá vendo? Que eu achei, tipo, deixa ela mais esporte. Não é aquela jaqueta básica pra vida. Não sei se eu consigo falar o preço pra vocês. Porque eu não sei onde tá a etiqueta das coisas, tá? Mas eu vou deixar tudo nos comentários. Tanto a bota, essa bota sem salto, traturada. Eu prefiro. Ela é tipo aquela galochinha, sabe? Eu prefiro. Eu acho que a gente usa muito mais do que as com salto. Mas também é importante ter salto, né? Pra dar uma arrumada, quando vai sair a noite, enfim. Mas quem tá querendo uma bota básica, essa aqui é ótima pra poder investir. Com certeza. Nossa, amei esse lookinho. Achei super estiloso. O último look, gente, é esse aqui. Eu amei. Nossa, eu tô amando os looks com bota, sério. Perfeito. Não tenho o que falar. Amei esse blazer cropped. Ele é da Buxil, mas eu achei ele bem chique, tá? Vocês podem usar ele assim, só o blazer. Ou também usar ele aberto, com topzinho por baixo. Esse short saia também me surpreendi. Achei ele lindo. Achei que veste super bem. Peguei tamanho P. Olha como valoriza, velho. Muito bonito. Não é muito curto. É curto. Mas, tipo assim, não achei aquela coisa impossível de usar, ainda mais com short saia. E essa boicinha de novo. Eu estou apaixonada nessa bota. Quero, inclusive. Com certeza quero. Que bota incrível. Sério. Amei. Perfeita. E eu amei esse look. Achei super churro. Usaria muito, 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 muito. Tá, vamos lá. Para preço. Essa saia. A saia está R$139,90. Achei um preço bom. E o blazer. Deixa eu ver. R$259,90. Achei salgadinho. Mas acho que vale a pena, porque ele é bem bonito e estiloso. E é isso. Como eu falei, temos cupom de desconto na Renner. 12% off, sem valor mínimo. Só funciona no meu link. Vou deixar também as minhas medidas nos comentários que vocês pediram no último vídeo. Realmente eu esqueci de deixar, mas eu vou deixar agora nos comentários. E também o link de todas as peças. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho